Guaramiranga é o menor município do estado do Ceará. Pode ser pequeno no tamanho, mas é imenso com sua natureza, entretenimento, cultura e lazer. Nós estamos aqui no centro da cidade, lugar onde estão os melhores restaurantes, bares e divertimentos que você pode encontrar aqui em Guaramiranga. E eu vou te mostrar um apartamento incrível, que fica a apenas 50 metros de distância daqui. Apartamento compacto, com preço especial, na região mais valorizada da serra. Vem comigo conhecer esse lugar incrível. A CIDADE NO BRASIL Gente, nós estamos aqui no centro de Guaramiranga. Essa aqui é a nossa imobiliária, tá? Quando você estiver aqui na pracinha, vem tomar um café comigo, bater aquele papo que vai ser um prazer te receber aqui. Aqui, gente, é um dos locais mais visitados. Quem vem agora a Guaramiranga tem que vir na praça, tomar aquele chocolate quente, comer aquele fundinho, tomar aquele vinho. É o local mais visitado mesmo. Isso aqui que vocês estão vendo agora vazio, a noite muda, tá? Fica lotado, muita música boa, muita comida boa, um clima agradável, friozinho, gostoso. E o melhor de tudo, gente, é que é a região mais valorizada. E foi por isso que eu vim mostrar pra vocês um apartamento que fica bem aqui na frente, apenas 50 metros. Você vai poder ir andando, deixa o seu carro na garagem, vem caminhando pra desfrutar das belezas aqui das noites de Guaramiranga, escutando aquele jazz e curtindo bastante, tá? Vamos ver o apartamento aqui no prédio Itaúna. Esse aqui é o Itaúna. Ele tem seis andares, são 40 apartamentos de altíssimo padrão, todos com vaga na garagem, de frente pra avenida principal aqui de Guaramiranga, né? E o mais bacana, pessoal, que mesmo sendo um apartamento tão compacto, um prédio tão pequeno, de 40 unidades apenas, temos, olha só, temos elevador, pessoal. Sim, o apartamento que vocês vão ver agora fica no quinto andar, a gente vai subir de elevador, tem vaga de estacionamento também no quinto andar, que é muito interessante pra vocês verem. Nós estamos aqui no quinto andar agora, vocês viram que a gente entrou caminhando lá pela frente, mas o bacana, pessoal, é que o estacionamento tá ali, ó, também no quinto andar. O apartamento é esse aqui, você vai estacionar seu carro, vir com suas malas sem pegar o elevador, entrar no apartamento e quando você quiser se divertir na área de lazer, olha só que maravilha. É aqui, pessoal, bem do lado do apartamento também. Uma área de lazer com 200 metros de área. Aqui a gente vai ter churrasqueira, forno de pizza, vamos ter aqui um spa, olha que coisa linda, gente. Aquecido, tá? Faz uma massagem deliciosa. Muito espaço aqui pra você tomar aquele banho de sol, pra você ver toda a visão aqui do centro de Guaramiranga. Olha só que bacana. Pra esse lado aqui, a gente vê a entrada principal de Guaramiranga, a prefeitura, a pracinha da prefeitura que fica ali embaixo. Olha que vista linda e a gente consegue ver o centro inteiro, inteiro de Guaramiranga, gente. Muito bacana. Desse lado aqui também é especial, pois é aqui que a gente vai conseguir enxergar a pracinha principal de Guaramiranga, onde acontecem os principais eventos. Olha só que maravilha, que vista linda. O apartamento tá muito bem localizado, demais, demais, demais. É muito ventilado, aquele clima gostoso. Estamos agora no mês de julho, apesar de vocês estarem vendo o sol, o frio tá grande aqui, tá, gente. E olha só que maravilha. Vem aqui pra vocês verem. Aquela varanda ali, já é a varanda do apartamento que a gente vai ver. Vou deixar pra mostrar aí já já pra vocês, porque eu quero mostrar primeiro o estacionamento que eu acabei de dizer pra vocês, que fica aqui no finalzinho do corredor. Olha só, gente. A vaga do apartamento é essa aqui. Apartamento 509. Muito bacana. Na minha opinião, a melhor vaga, porque você estaciona o carro e já tá ali a entrada pro corredor. E aqui é o portão de acesso. Você acessa pelos fundos do prédio. Vocês não viram a entrada de carro lá na fachada, porque a entrada é por trás. Nós temos dois níveis de estacionamento. Esse aqui, temos o estacionamento no subsolo. Você vai entrar por esse portão, estacionar seu carro aqui logo de frente, sem dificuldade de manobrar. Pegar suas malas, botar ali no carrinho de compras, ó. Já está disponível aqui pra você e simplesmente, sem pegar o elevador, acessar o seu apartamento. Vamos fazer esse tour agora pra vocês verem todo esse processo. Entrou. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ah, pessoal. Esse apartamento aqui tem 52.44 metros, tá? Sejam muito bem-vindos ao apartamento 509. Todo decorado, 100% mobiliado. Só esperando por você, tá? Esse apartamento aqui está sendo vendido exatamente desse jeito, gente. Deixa eu fechar a porta aqui pra evitar qualquer barulho lá de fora e eu poder mostrar em detalhes pra vocês. Temos uma cozinha compacta, certo? Você não precisa de uma cozinha grandiosa pra vir apenas passar final de semana aqui. Lembrando também que é um apartamento excelente pra você que quer investir em alugar por temporada. Apartamentos aqui nesse prédio são muito procurados. Então, você pode ter o seu apartamento, usar o seu apartamento e quando você não estiver usando, entrega pra gente que a gente aluga pra você, tá? Aqui temos uma mesa com cinco lugares, mesa de vidro, muito linda. Detalhes aqui em papel de parede que eu achei legal demais. Com imagens de tijolos aparentes, né? Vocês já viram muitas casas que a gente filma. Esse aqui não é o tijolo aparente, mas ficou lindo esse papel de parede, né? Temos aqui a área de serviço. Um detalhe super importante que eu queria que vocês vissem é esse detalhe aqui. Aquecimento a gás em todos os banheiros, tá? Então, esse aquecedor serve pra aquecer os chuveiros. O gás vem lá de baixo. Ele tá incluso na taxa de condomínio. Que até o momento que eu tô gravando esse vídeo, se eu não me engano, tá a 680 reais. Tem mais, incluso internet, incluso gás e água, tá? Temos aqui pia, fogão, geladeira, micro-ondas, armários já embutidos ali em cima. A sala de estar bem espaçosa, tá? Você pode colocar um sofá-cama aqui, se quiser. A varanda, olha só. Olha que bacana, gente. Daqui da varanda, você tá enxergando a pracinha ali. Vou dar um exemplo pra vocês que o Réveillon, ele acontece ali na praça, o evento de Réveillon. E é bem aqui, às vezes é atrás dessa montanha, às vezes é em cima dessa daqui que acontece a queima de fogos. E você vai enxergar aqui, ó. Os fogos estourando, da varanda do seu apartamento, tomando aquele vinho. Ou então saber se sua banda já começou a tocar, né? Você quer escutar aquela música maravilhosa, a banda fica ali, o palco fica montado ali. Aos finais de semana, normalmente de eventos, não é todo final de semana que tem palco ali. Mas sempre tem música ao vivo nos restaurantes. Isso é muito, muito bacana mesmo, tá? Essa varanda aqui, pessoal, ela dá acesso a dois quartos. As duas suítes. Mas a gente vai acessar lá por dentro pra vocês verem. Olha só que bacana. Vocês já viram que tem ar-condicionado nos quartos, né? Gente, dá pra gravar esse vídeo todo sem cortar, porque o apartamento é bem compacto, eu já conheço bem. E a gente tá vendo assim de primeira mesmo. Tô acendendo as luzes aqui já pra vocês verem. Então vamos lá. Quarto, banheiro. Esse aqui é um dos quartos, já com ar-condicionado. Esse aqui tem a cama de solteiro. Você pode botar uma beliche, você pode botar bicama ou atreliche, né? Que é aquela que puxa a gaveta embaixo. Inclusive, essa, ó. É uma bicama, tá? Mas seria interessante o atreliche também. Lembrando que alguns apartamentos botam a cama de casal. Ela cabe aqui, tá, pessoal? Nesse panorama aqui, você coloca uma cama de casal encostada. E você pode tirar a cama de casal também com a gaveta embaixo pra acomodar três pessoas no quarto. A porta pra varanda que vocês já viram é essa daqui, certo? O banheiro em frente. Olha só que maravilha. Aparece aí, Albany. Todo mundo quer te ver. Esse aqui é o Albany, assanhado. Cabelo tá bonito, viu, cara? Tá ficando branco as tuas mechas. Pois é, gente. Banheiro compacto. Cubas, selite. Tudo de altíssima qualidade. Chuveiros, eles são a gás, tá, pessoal? O esquerdo, água quente. O direito, água fria. Você regula de acordo com a sua necessidade. E vai ficar demais, demais mesmo. Temos aqui a suíte. Cama de casal. Vocês veem que ela é bem maior do que o outro quarto. Ar-condicionado. Já temos aqui pré-disposição pra você colocar televisão. Antena, né? Eu acho que ninguém usa mais antena hoje, pessoal. Às vezes as televisões são smart, né? Todo mundo tá usando assim. Acesso pra varanda que vocês já conheceram. Outro detalhe importante. Como vocês viram que tem muito espaço, você pode projetar. Você pode projetar. Levar essa cama até o limite lá com as mesinhas de cabeceira. Projetar um armário pegando aqui pra cima. Pegando por cima da cama. Você tem espaço suficiente pra fazer um espetáculo aqui. Banheiro também, mesmo padrões de acabamento. Vamos lá os detalhes que eu sempre costumo ver num banheiro como esse. Revestimento até o teto. Lembrando que chuveiro é aquecido. Então tem vapor, né? Se o vapor vem e pega na parede aqui, vai morfar. Vai ficar aquela mancha preta, mancha feia. Então, na serra você tem que revestir os banheiros até em cima, tá, pessoal? Isso é super importante. Temos aqui bancada com cuba de sobrepor, selite também. Tudo novinho, tudo funcionando perfeitamente, tá, pessoal? E é isso. Esse aqui é o apartamento 509, um apartamento compacto, mas muito, muito usual mesmo. O Itaúna tá na localização perfeita. Tá aqui no centro, né, gente? No centro de Guaramiranga. Se você gosta desse tipo de imóvel que não te dá despesa, né? Basicamente, o que você vai pagar aqui é IPTU e condomínio. Taxa de condomínio e a sua energia. Claro que você vai consumir. Mas é um custo baixíssimo pra você ter um apartamento na localização mais privilegiada da serra. Essa é a localização mais valorizada, tá, pessoal? É aqui o centro de Guaramiranga. As casas aqui são caríssimas. Mas esse apartamento, ele tá com um preço muito bom, muito bom. O preço tá aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode procurar o preço lá. Se você não achar, deixa seu comentário que eu te respondo aí embaixo com o valor. Ou então, você liga pra mim nesse telefone aqui embaixo. Vai ser um prazer tirar suas dúvidas. Detalhe super importante, pessoal. Pode financiar por qualquer banco. Então, se você tem uma carta de crédito aprovada, se você tem, enfim, um crédito num banco aprovado, FGTS, e quer usar nesse apartamento aqui, você pode. Apartamento com a documentação perfeita. Nada impede você financiar por qualquer banco. Normalmente, os bancos estão financiando 80% do imóvel desse aqui. Você vai ter que ter aí o valor de sinal pra dar de entrada. Mas é perfeito. E o aluguel dele aqui, os aluguel de final de semana, ou até residencial, se você quiser deixar alugado direto, já vão te ajudar a pagar a parcela desse apartamento. Faz os cálculos aí. Dá uma olhadinha no preço. Faz a cotação no teu banco. E me diz se não é um bom investimento. O apartamento aqui é muito bem alugado. Todo final de semana está alugado. Inclusive, esse aqui, eu tive que vir gravar agora de manhã, porque daqui a duas horas o hóspede está chegando. Tá, gente? Ele está alugado. Estou tentando não sujar nada. Mais um apartamento que a gente aluga todo final de semana. É incrível. Vale a pena. Não perde tempo. Liga pra mim. Se inscreve no canal. Não esquece. É importante demais quando você se inscreve no canal, porque assim você vai saber toda a vida que eu publicar um vídeo novo, né? Tem um sininho também, um desenho do sininho. Se você clicar nesse sininho, é melhor ainda, porque chegou uma notificaçãozinha lá pra você dizendo que eu publiquei um vídeo novo, pra você não perder, tá? Então é isso aí, minha gente. Obrigado por estarem comigo em mais esse vídeo. E até a próxima. Valeu! Pessoal, logo que eu comecei a gravar esse vídeo, eu estava ali na pracinha de Guaramiranga, iniciando. Eu conheci a Maria Gabriele. Ela disse que é fã do canal, que assiste todo domingo a família dela. E por coincidência, a família alugou três apartamentos nesse prédio com a nossa empresa, gente. E eu resolvi fazer uma surpresa. Vou lá no apartamento que ela está hospedada agora, pra vocês conhecerem ela, que é fã aqui do canal. Muita honra, né? De ter fã já. E vocês vão conhecer ela, agora. Vamos lá pra fazer essa surpresa. Tá ali? Vamos lá pelo Thaline. Olha aí, a princesa que a gente conheceu. Tudo bem, hein? Tudo. Gente, essa aqui é a Maria Gabriele. Oi, gente. Gabriele, né? Gabriela. Gabriela, Maria Gabriela. A gente conheceu ela hoje ali na praça. Fã do canal. Como é essa história aí? Eu, 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 meu pai começou a ver canal de vídeo de imobiliária pra Guaramilhanga. E ele adorou. E eu comecei também a assistir com ele. Não perde um. Foi coisa boa, gente. Eu fico muito feliz, muito feliz em conhecer a família dela aqui. E é um grande prazer ela estar participando do nosso vídeo. Gente, já estava garantido. Podem se inscrever no canal do Daniel. Olha aí, ó. Com o pedido desse, vocês vão negar o pedido? Se inscreve. Não, pera aí. Pera aí. Tem que fazer o quê? Se inscrever? Tem que se inscrever bastante no canal. Tem que dar like em todos os vídeos e se inscrever pra não perder uma aventura do Daniel. Eu vou chamar tu pra participar dos vídeos tudinho agora, desse jeito. Pois é isso aí, gente. Foi um grande prazer gravar mais esse vídeo pra vocês com a participação especial da Maria Gabriela. Tá fazendo barulho no microfone, né? E é isso aí, gente. Obrigado por mais esse vídeo. Obrigado por acompanhar a gente mais uma vez e até a próxima. Agora é tu que vai fazer aquela cena assim, ó. Fechando o celular. Vai lá. Valeu! Tchau, obrigado, viu? Tchau. Bate uma foto dela aqui. Deixa eu botar uma foto com vocês, com a família todinha aqui. Posso entrar? Licença. Deixa só com a caixinela. Tá. E aí, tudo bem? Tudo bem. Eu sempre fico com o dedinho fazendo assim. É. É, eu falo assim, né? Eu tô da vida. A gente mais tarde pode se encorrer na pracinha. Olha aqui, o que a gente tá passando na TV aí. É, ela bota pra ver se cachorro. Olha aí, ó. Mas hoje a gente tá bem com o disco. Rapaz, pra você ver, tá até na televisão, ó. Tá até na televisão pra vocês não dizerem que é mentira, tá? Vamos bater aquela foto. E a gente esperar. Não. Aí eu vou apertar o botão do elevador enquanto eu falo, entendeu? Tá desconectado, filho. Tá desconectado, né? O microfone. Só grava se tiver assim, né, mano? Obrigado. É bom, né? É bom, né? Interessante. Faz parte. Faz parte, né? O que é que tu vai fazer agora? Ah, vai, vai, vai. Não, sério mesmo, o que é que tu vai fazer agora? Não, mas vai ficar aí fazendo esse jeito. Eu já tô fazendo. Não, mas assim é ruim, vai. Eu vou só sair na cena e eu vou falar o que é que eu vou fazer. Então vai. Mas não bota não isso aí, não. Não, bota não. Não, bota não. Não, bota não. Vai, vai. Não, bota não.